Você vai um lado e eu vou no outro. Nisso aqui só, né? Uma gravada no antes e no depois também, né, Cleio? Mostrar para o pessoal. E a ideia é ficar assim, né, Cretinho? Isso aí, mano. A ideia é ficar assim, limpinha. Limpinha. Tamo junto, pessoal. Tá eu e o Cleitinho aqui. E aí, Cleitinho? Bom dia, Marco. Bom dia, Luvinda. Bom dia, Luvinda. Tamo junto. Olha, bom dia, gente. Cleitinho, é sempre sangue bom. É nóis, é nóis, é nóis. Hoje, tô aqui, ó, com a enxadinha na mão. Tá interessado na enxadinha? Eu tenho pra vender na descrição do vídeo. Tem aí o meu contato. Pode chamar aqui da Negócio. Vou ajudar o Cleitinho aqui a trabalhar na horta dele, limpando uma plantação aqui de repolho, né, Cleitinho? Isso aí, mano. Tem ideia de quanto tempo faz que plantou isso aqui? Não tenho, não, viu, Marco? Eu acho que... Também com muita chuva essas coisas aí não dá pra saber, né? É, com muita chuva a gente não dá pra saber, né? É isso, é. Mas, enfim, tô com a enxadinha aqui na mão. Vou dar uma mãozinha pra ele aqui, pra nós tirar esse capim intruso aqui dos canseiros, que com essa época de chuva vem que vem, né, Cleitinho? Vem que vem. Vem que vem. Ah, mano. Ninguém ganha. E por aqui são poucas pessoas que estão trabalhando na horta, hein? O pessoal tá sofrendo muito com a chuva aqui ainda. Muita gente tá com a horta parada, com medo de plantar. Essa é a verdade, né, Cleitinho? Você vê nada. Tá com medo de plantar, gastar mais dinheiro de novo e vir uma chuva e acabar com tudo. Então, muita gente tá com o freio de mão puxado, esperando passar essa chuva pra voltar a plantar aqui na nossa região. E hoje arrumei o Cleitinho aqui e vou dar essa mão pra ele limpando os canteiros e vocês acompanham com nós aí. Tá bem compactada a terra, hein, Cleitinho? Tá bem compactada, mano. Trabalhando devagarzinho a gente chega. É verdadeira. Trabalhando devagarzinho a gente chega. Os pés de capim que são até meio... Ah, é que... Meio cabuloso, Marcos. 90 dias pra... Poder colher o danado. Poder colher o danado. Olha, as bichinhas vão que vão. Terminamos o primeiro canteiro, ó. Agora são 11h05. Começamos 10h35, meia hora. Vai limpar esse canteiro aqui, ó. É um trabalho danado, né? Cleitinho, saiu, foi resolver outras coisas lá. Porque roça é assim. Você tá trabalhando. Daqui a pouco chega um cliente ali, você tem que sair pra lá, atender ele. Aí ele foi pra lá, me deixou aqui. Eu vou trocar esse canteiro aqui sozinho agora. 11h05. Comecei ele agora, ó. Tá aqui. Vou mandar bala nele inteirinho aqui. Pra cumprir a meta que era limpar esses dois canteiros aqui da roça com o Cleitinho. Vamos lá, ó. Mato compactado que só você tira, vem areia. Areia não, terra, né? Você tira, vem muita terra junto. Tá ventando muito, meu. O vento derrubou minha cama. Tem mata aqui, ó. Que você tem que cabo, cabo arrancar ele. Ou puxando a mão, tá vendo? Ó a raiz. Por isso que judia muito do canteiro. Ó, tem um no pé do repolho, ó. Que nem é bom tirar porque mexe na raiz dele. Mas, ó. É fácil não limpar um canteiro assim, viu? Ó. Ó o tanto que sai, ó. Ó. Aí um tufo de terra. Pra arrancar a raiz do mato. Se não, não sai. Ó. Tanto de terra que você tira do canteiro. Pra poder tirar um matinho desse, ó. Aí, ó. Que rica é danada na roça. E o ideal também é você tirar, colocar no balde e jogar fora da roça. Esse jeito que eu tô fazendo aqui não é o correto. Porque se não chover, o mato seca. E morre. Agora, se chover, a raiz cai pra terra de novo. Pronto danado. Enquanto eu vou terminando aqui, vou fazer um giro pela horta do Tieta. Ver o que ele tem plantado aqui. Até eu acabar com esse trabalho aqui. Nessa parte da roça, ele tem 11 canteiros de cebolinha fina que ele plantou ontem. Tem uma plantaçãozinha de repolho no meio do mato. O mato tá grande, mas eu vi ele tirando uns repolhos aqui. Deve ter conseguido tirar alguma coisa. Aqui no fundo tem uma plantação de salsa. E ali um brócolis ramoso, mas pelo que eu tô vendo. O bloco já deve ter tirado tudo que tirou. Aqui, ó. Esses últimos canteiros aqui da roça dele também, ó. São repolhos, meio miúdos, tá vendo? Precisando até limpar o vão de escanteiro. Mas o vão de escanteiro, ele joga mata-mata. Mais à direita aqui, onde a gente tava limpando o escanteiro. Tem um mais repolho. Plantou bastante repolho na horta dele. Lembrando que aqui pegou muita chuva, ó. Temos aqui pronto pra colher. E nesse escanteirinho aqui que ele fez. Semeou o coentro. Hoje de manhã, ó. Como tá molhado até, ó. Marca dos pedres ali. Mais pra frente, um pouco mais de cebolinha. Quero aproveitar o vídeo de hoje também pra mandar um abraço pro Neno. Ele é meu amigo. Era meu cliente na época que eu tinha a roça aqui. Foi pra Juazeiro do Norte, no Ceará. Quero mandar um abraço pra ele, Neno. Um abraço pra você. Ele me pediu pelo WhatsApp pra mandar um abraço pra esposa dele, dona Cícera. Dona Cícera, um abraço pra senhora. Neno me falou que senhora é muito guerreira. E, ó. Tamo junto. E um abraço também pro Antônio, pro Willian e pro Zé Ailton. Que são irmãos do Neno também. Nenão, abraço dado. Quero deixar também aqui registrado pra vocês. Tá um vento danado aqui. Essa cebolinha aqui, ó. Tá se recuperando do alagamento. Da chuva. Essa cebolinha, o Rogério achou que tinha perdido tudinho. Mas, ó. Tô aqui no espaço da roça dele. Da roça aqui. É dele aqui, né. É junto com a do Tieta. Eles dividem a mesma roça. Uns canteiros de um, outros canteiros de outro. Mas, ó. Tá se recuperando. Vou ficar de olho nela aqui essa semana. Pra ver até aonde ela vai. Pra quem enfrentou uma chuva danada. Igual deu por aqui. Tieta tem bastante coisinha plantada na roça dele, né. Terminei o canteirinho aqui. Deixa eu ver que horas são, né. Vou falar pra vocês. Começamos ele. Era 11h05. 11h. E 32h. Então, é isso. Aqui concreto esse canteirinho aqui foi meia hora. Esse daqui, meia hora também. Esse tava bem sujo de mata. E eu fiz sozinho também, né. Vai fazendo em dois. Vai conversando também. O assunto rende. O serviço não rende muito. Mas, enfim. Serviço terminado aqui. Limpei esses dois canteirinhos aqui. Na horta do Tieta. Junto com o Cleito. Olha o danado, ó. No último, arranquei mais um. Hoje eu fui bom pra arrancar. Arranquei uns três, hein. Mas ele falou que se replantar, ele ainda vem. Te convido a seguir nossas redes sociais. Arroba o Agronosso. Tamo no Instagram. Tamo no Facebook. Tamo no Twitter também. Vem com nós. Olha como ficou aí. Vem com nós.